Vrauf e Phil, como eu posso imaginar, acho que todos vocês aí devem estar mais ansiosos do que eu Pra saber o que aconteceu com a XT, pra ter um diagnóstico certo, correto Do que realmente aconteceu com essa moto, o que que zoou, o que que não zoou Bom, eu não sou mecânico, eu tenho uma leve impressão do que que zoou e do que que não zoou Mas, deu uma bela estragada rapaziada, vamos ter que mexer na moto Vamos ter que desmontar ela, mandar pintar todas as carenagens, vamos ter que fazer muita coisa Mas, é o que eu costumo falar pra vocês, né Aí que tal diferente papai, não é quantas vezes você apanha, é quanto você consegue aguentar a porrada E se manter vivo, Phil Phil Então vamos que vamos, vamos subir essa moto aqui na carretinha agora e levar lá pro Negrete Pedir ajuda aqui do maninho aqui do prédio aqui, o caseiro, sei lá o que que ele é daqui Que eu não consigo subir esse bagulho sozinho não Muito pesado, aliás, eu preciso de alguém na verdade Pra me ajudar a subir, pra quando eu subir A moto aqui, precisa ficar segurando só até eu amarrar a moto dos dois lá Depois que eu amarrar, já era Mas é rápido, jogo rápido Vou chamar ele ali É isso aí, Phil Phil, marcha agora Marcha que marcha que marcha Até o banco deu uma desencaixada aqui Precisa só um olho clínico mesmo, um mecânico pra falar pra gente o que que aconteceu com essa moto aqui O que que, por onde a gente começa Mas Deus, Deus vai abençoar, rapaziada Mota amarrada Partiu o Negrete, vamos que vamos Negrete, tô chegando hein, Phil Phil Estamos chegando aqui, Phil Phil Olha o Negrete aí, ó É bem aqui a oficina do Negrete Vamos que vamos Descarregá-la aqui, encostá-la aqui E deixá-la no médico Médico Negrete Poder manobrar esse bagulho aqui agora Eita porra Os caras devem estar furando a lupa ali, ó E é isso A Efe furou na lupa ali da meiota Com a traseira toda cagada Os caras devem estar pensando Vixe, virou no grau Mas não Muita gente tá perguntando se eu virei no grau, mano Mas não foi não, Phil Phil E aí, Phil Phil E aí, Phil Phil, como é que é? Na País Ah, na País de Diá Cadê o Mr Negrete Tá aí não? Eu vim deixar essa moto aí pro hospital Queria trombar ele aí Ele demora? Olha, igualzinha Só que essa não tá quebrada, né? Aí, rapaziada Zera Tá quebrada Você não viu não a XT? Eu vi lá Você postou É, Phil Phil O bagulho é louco Vamos descendo ali? Aê, surfista Dá um salve, Phil Rapaziada Acabamos de chegar aqui Eu e o Teteu Vemos de... Ah, não muito longe Aqui é São Paulo Represa Como é que não tem essa represa aqui, surfista? Represa Guarapiranga Olha lá Olha o irmão gêmeo do surfista Mano, eu tô... Tem uma ali Tem uma aqui E hoje... E aí, Phil Phil Não vai botar pra rodar esse bagulho? Vai ter rede Não! Mano, eu tô feliz, hein, viado Nunca andei nesse bagulho Eu tô ansioso demais, ó Viado Onde que é o freio traseiro? Futei E o grau? Como é que faz? Ah, só botar três atrás e chamar É pesado, Phil Phil? Ô, viado Como é que vocês trouxeram o bagulho aqui? Oi? Como é que vocês descarregaram ele? É pesado ou é leve? Não, é leve É, mais ou menos É Olha o outro Tá na aba lá O tamanho do outro O outro vocês arrastaram até lá? Até lá O outro é ele Ah, a carreta é diferente O outro é gigante Eita, pô Olha o outro Ah, seu irmão é um pouco diferente de você Ele não tem tatu, né? Ele não tem tatu E aí, pai? Suave, Phil? Prazer, Donas Da hora? Da hora Caralho, satisfatório, mano Conhecer os irmãos gêmeos Ó, os caras parecem aquele gêmeo do Matrix, não parece? As cópias lá do... As cópias? Não, os dois gêmeos fantasma, cara Não, tem dois gêmeos do Matrix Eu ainda tatuei ele no meu corpo, ó É nada Ó, aqui, ó Ele surfando É ele ou você? É, tudo faz, né? É ele, ele tá lutando Isso, 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 pra entre nós É ele Cara, homenagem pro irmão É isso mesmo, tem que ser parceiro Ô, mano, o cara, o cara tem... Já não basta, o cara tem que olhar pra própria cara pro resto da vida no espelho Aí nasce um igualzinho Olha que fita, mano Eu também, mano, mó legal, né? Isso aí é louco Os caras é uma equipe de dois, mano É uma equipe de dois, viado Ó, vai saber, né? Já tá ligado? Tá tipo esquentando Qual que é a minha, hein? Aí, Fifi, vai dar um rolê nesse baguinho aqui hoje Nesse barquinho aqui Essa é a brava A stand-up ou essa aí é de surf? Puxando no barco Acorda, você vai segurando Meu, mano, os caras são muito doidos, viado Estão aqui na represa de São Paulo Guarapiranga Vamos dar um rolê de jet Dar um rolê de barco Hoje, mano Tô feliz Vamos andar na boia Os caras falaram que vai jogar nós na boia do meio do mar Mano Hoje vai ser um perreco, viado Um perreco Cê tá maluco, mano E é isso Partiu, Fifi Partiu, Fifi Ah, não Se causar, né? Cadê eles? Tá lá Cadê? Caralho, os caras estão longe já, hein, mano É forte o jet e o barco também E o arco também Mano Os bagulho é bruto Olha o motorizado do bagulho, Fifi Mano Tobe, Fifi Tobe Olha os caras lá É nada Acendeu já? Caralho, acenderam Os caras é ruim, hein Mano Os caras é ruim Caralho Olha a linguiça derretendo É nada Os caras colocaram na água Meu Deus, mano 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 Esse rolê aqui é o melhor rolê da vida Caralho, surfista Cê desenrola, mano Cortou rapidão Olha lá Mais carne Tome carne E tem linguiça ali ainda Ave Maria Caralho, Teteu Tá com fome, Fifi Bichão nem fala Ninguém, né? Tá muito bom Eu quero ver isso Olha os caras, mano Vocês é muito louco Tá vendo? É rápido Olha o bagulho É nada E aí, Fifi Ah Olha, mano Mano Doideiro esse bagulho, né? É nóis mesmo Caralho, mano Mano E quando você pula Ela faz pique Uma onda mesmo Ela faz como se fosse uma onda Ela simula a asa do avião, né? Então ela vai pegando a planagem Vai embora Você vai até cansar, irmão Nossa Mano, vocês é doidão, mano O cara inventou isso aí Mas é melhor grau? Não Não acho Não Você me vê de qual? O surf? Água O grau é só hobby Aí, ó Tá, pô Cara surfista mesmo E você, Fifi? Moto ou surf? Tô junto aí, tudo Que brisa, mano Chave, olha que brisa a chave Ali é só embaixo Só que eu quero te falar Quando você estiver chegando aqui Na volta Você chegou nesse magalho ali, ó Você já aperta o vermelho Porque se não a turbina puxa a pedra E ele para O vermelho É E o verde liga Tem que puxar o bagulho Minha mão é congelada, filho Tá, tá frio não, filho Tá frio não Bora, pai Dá pra ligar já? Aí, Fifi Tamo no toque do gente, Fifi Tamo no toque do gente, Fifi Pagar é bruto Tem que segurar com as duas mãos, mano Foda que eu tô tirando com a mão só Nem tem muita manha Mas vamo que vamo Uhul Ah, moleque Mano, o surfista é doido, diabo Fala, eu tenho um jet lá em casa Vamo andar? Vamo se foda Arrumei o tempo e vim, mano E vale da vida É isso aí também É não Se esfriar a cabeça Saem os problemas Logo menos a meiota tá aí Logo menos, mano Logo menos Deus quiser Vem, meiota Vem Vem, meiota não tá aí Mas tamo de jet Uhul Olha os caras lá Mano, os caras é muito doidos Olha lá, os caras querem empinar o jet, mano Os caras querem empinar tudo Os caras querem empinar tudo Olha lá Os caras querem empinar tudo O cara é muito doido, velho Sai, 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 sai Sai, sai, sai Olha lá Olha lá Só olhinha Soltava o jet Olha lá Olha lá Mano O cara parece Bogo de filme, mano Olha lá Os caras parece um filme, velho Não parece um filme, viado? Não parece um filme, viado? Filmei, mano Tá Mais ou menos